Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, sejam muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, bim! Biscoito cães, fórmula natural, orgânica, sabor, manga, linhaça e chá verde, 150 gramas, e a panda tchan, o meu pet, ganhou de brinde da casa de ração, e bora para a degustação com a minha panda tchan, será que ela vai aprovar? Vamos ver se vai ser aprovado pelo panda tchan! Vem panda, ó! Tá muito calor, ela não quer saber te comer não! Né panda? O panda tchan gosta desse biscoitinho! Quer mais panda? Quer mais? Quanto? 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 É crocante Gostoso, né, Pandacham? É aprovado pela Pandacham Né? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma